O governo de São Paulo anunciou hoje à tarde que o Estado volta para a fase vermelha a partir de segunda-feira. A medida vale inicialmente até 18 de abril, quando uma nova reclassificação deve ser feita. A volta para a fase vermelha pouco muda em relação à fase emergencial. Na prática, as lojas de material para construção voltam a atender ao público. O comércio e os restaurantes estão permitidos funcionar para o chamado PEG e LEVE, mas o cliente não pode entrar na loja. Estamos fazendo a recomendação do escalonamento de entrada e saída dos mais diversos setores da economia paulista. É importante nós mantermos esse escalonamento para diminuir o volume de pessoas ao mesmo tempo no transporte público. O toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã seguirá fiscalizado. O teletrabalho continua para atividades administrativas. E as celebrações religiosas permanecem proibidas para evitar aglomerações. A fase vermelha aqui no Estado tem validade inicial de sete dias, contados a partir da próxima segunda-feira. As mudanças são sensíveis, mas segundo o Comitê de Contingência do Coronavírus, não devem ser encaradas como relaxamento de regras. Nós já temos redução do número de casos, temos redução do número de internações, mas infelizmente ainda temos, e essa realmente era, sabíamos que isso ia acontecer, a nossa previsão é que a redução do número de óbitos só deva acontecer após, na segunda quinzena do mês de abril, após o dia 15. O Estado garante que só foi possível reavaliar a fase emergencial, porque a curva epidemiológica apresentou uma desaceleração de novas internações em UTIs. Além disso, do começo do ano até agora, a quantidade de leitos cresceu 82% em São Paulo. No ano de 2021, mais de 6.521 leitos foram abertos, leitos de UTI, representando um aumento na capacidade hospitalar de São Paulo de mais de 82%.